Muito bem, eu sou Cleiton Carvalho e esse é o canal Missões na Europa. E hoje eu converso com o missionário Israel, que ele está no país Portugal e vai trazer muitas informações para a gente a respeito de missões em Portugal. Eu quero começar essa entrevista pedindo para que o Israel se apresente, eu falei só o primeiro nome dele, mas quero que ele fale o seu nome completo, quem é o Israel, onde o Israel está e a gente parte para essa entrevista para informar você que está aí do outro lado, querendo informações sobre missões na Europa, querendo quem sabe ajudar as missões na Europa e eu tenho certeza que depois dessa entrevista você vai ter o coração ainda mais abrazado para abençoar as missões e quem sabe se unir a nós nesse projeto aí. Israel, a palavra é com você. Quem é Israel? Legal, obrigado pela oportunidade, irmão. Bom, portanto, como você falou, eu sou Israel Quintani, eu vim do sul do Brasil e estou aqui em Portugal já fazem oito anos, eu cheguei aqui em 2010. Eu encontrei daí a minha esposa Sara aqui, na metade do meu percurso eu vim para cá fazer o seminário teológico, então na metade do percurso do seminário teológico a gente estava noivos na altura, então a gente foi convidado para trabalhar em um projeto de plantação de igreja aqui, então logo quando terminei o seminário teológico, casamos, nós nos damos então para esse projeto de plantação de igreja, onde nós estamos trabalhando aqui na região de Oeiras, que fica na região da Grande Lisboa, que é nos arredores de Lisboa mesmo, capital, centro. Legal, então você saiu de Santa Catarina, no sul do Brasil, é isso? Exatamente, lá de Blumenau. Lá de Blumenau. Não teve muita dificuldade com o frio, acredito, né? Não, não, o frio lá é parecido com o frio daqui, então não teve problema com o frio, não. Legal, e você veio para fazer um seminário, foi isso? Exatamente, eu sempre tive o chamado missionário desde quando eu era adolescente, a minha história é um pouco, nesse sentido é um pouco parecida com a do Glauber também, em que ele desde quando era jovem, adolescente, teve o desejo de missões, então esse desejo sempre teve no meu coração e eu fui sabiamente aconselhado para primeiro fazer uma formação secular lá no Brasil, então eu fiz biologia e o que foi muito bom então, quando eu terminei o curso de biologia, Deus abriu as portas para mim vir para Portugal, então eu vim para cá fazer o seminário e foi muito bom, porque quando eu cheguei aqui logo no primeiro ano eu comecei trabalhando como professor numa escola pública, né? Então Deus abriu as portas e foi muito bom então essa benção. Legal, e aí você então conheceu a sua, que é hoje sua esposa, e você tem um trabalho de plantação de igrejas. Exatamente. E você faz parte de alguma missão específica ou você está ligado diretamente às igrejas? Como é que funciona esse trabalho missionário hoje? Sim, eu vim, eu sou conectado com a Igreja Evangélica Livre no Brasil, nós temos uma igreja enviadora lá, nós também temos alguns contatos com a Igreja Evangélica Livre dos Estados Unidos também, portanto temos essa dupla ligação com a Igreja Evangélica Livre dos dois países, mas aqui nós estamos plantando uma igreja para uma igreja local, que é uma igreja batista. O projeto da Igreja Evangélica Livre, ainda nós estamos trabalhando nisso para ver como é que vai ficar, mas no momento estamos plantando uma igreja para a Igreja Batista, local aqui, chamada Igreja Batista Vida Nova. Igreja Batista Vida Nova, e é uma igreja portuguesa. Exatamente, é uma igreja que foi plantada por um missionário, mas ela, por um missionário americano na altura, mas hoje ela é uma igreja mesmo portuguesa, apesar de ter pessoas internacionais na liderança, mas é uma igreja portuguesa e uma das poucas igrejas aqui que eu conheço que são igrejas saudáveis. Ah, legal, interessante. Então, você está numa igreja, Igreja Mãe, é isso aí? E dela você está partindo para a plantação de uma igreja, é isso? É, exatamente. Essa Igreja Mãe, aqui em Portugal, ela tinha o sonho de plantar uma igreja nessa região aqui de Oeiras, porque é uma das regiões onde havia um pequeno número de igrejas evangélicas para alcançar essa população aqui. Então, a necessidade de plantação de igreja aqui era muito grande, e não só isso, como também é uma região muito estratégica. Você pode dizer aí, Oeiras? Oeiras é uma região que possui um dos maiores números de graduados, de jovens que são graduados na faculdade. Então, é uma região muito estratégica, exatamente, é Oeiras. Portanto, é uma região muito estratégica para a plantação de igreja, porque daqui possivelmente vão surgir os futuros líderes, não é? E tomadores de decisões do país. Portanto, é uma região muito de classe média, média alta, apesar de também ter o bairro social, o bairro de classe baixa, mas, de forma geral, é um bairro de classe média, média alta e muito estratégico, então, para a plantação de igreja. Muito bom. Isso aí que você falou é muito importante. Você falou que daí vão sair as pessoas que vão influenciar a nação. Exatamente. E é um trabalho muito importante para a Europa, porque a gente vê aqui dentro da Europa que a mentalidade da geração anterior à nossa, talvez eu possa dizer isso, é uma geração muito ferida, que, de certa forma, está muito distante de Deus. Então, se você tem a oportunidade de preparar uma nova geração com o conhecimento da palavra de Deus para sair pelos campos depois, isso é uma visão muito missionária, né, Israel? Você não está aí para ficar aí, você já está pensando em preparar as pessoas daí para ir para fora. Porque a gente é muito limitado, né? E nós podemos fazer alguma coisa, mas é só Deus que pode multiplicar aqui o trabalho e se nós prepararmos pessoas para evangelizar e colocarmos as pessoas com as ferramentas certas, nós vamos ver uma multiplicação de igrejas, não é multiplicação de cristãos, multiplicação a todos os níveis, como diz aqui, né? Multiplicação de discípulos, de líderes, de igrejas e assim por diante. Obrigado. 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 Obrigado.